Já não estamos vivendo momentos fáceis por conta da pandemia, mas além do vírus da COVID estar por aí, há outras doenças que não deixaram de existir. É que como as pessoas estão muito preocupadas com questões de segurança como máscara, álcool em gel e toda uma rotina que se instalou, deixaram de observar algumas situações dentro de casa que podem atrair um mosquito, a Aedes aegypti. E o que tudo isso causou? Só nos três primeiros meses deste ano, o número de casos de dengue aumentou 75% em relação ao ano passado. E de chikungunya, de dois casos para mais de 600 este ano. Inclusive, uma pessoa já morreu da doença. Preocupante, não? O que nós temos hoje no nosso município é uma situação que nos deixa bastante alertas. Infelizmente, o caso a casa, que é a visita do nosso agente de endemias, ela não está podendo ser feita por conta da pandemia do COVID. Mas nós fazemos sim os mutirões, já fizemos nove este ano. E esses mutirões a gente faz o entorno das casas, as áreas comuns dos prédios, de clubes, escolas, é de todas as instituições que a gente possa adentrar. E também, além desses mutirões, nós fazemos a parte de nebulização costal, homem a homem, nebulização pesada, que é como fumacê, como é conhecido popularmente. Fazemos a vistoria dos nossos pontos estratégicos, como por exemplo, borracharias, e também dos imóveis especiais, que são locais onde a gente já tem cadastrado para que a gente faça uma visita todo mês nesses locais. O que nós observamos é que as pessoas não ficaram preocupadas com essas doenças e agora a gente tem encontrado muitos ovos e até mesmo larvas desse mosquito dentro das residências. Pode parecer meio clichê, mas sempre é bom reforçar. Sabe onde você pode encontrar o mosquito dentro de casa? Naquele finalzinho de água que ficou no pratinho embaixo da planta, no ralo, atrás da geladeira, na bandejinha do bebedouro, em uma série de lugares. O importante é que como a gente está ficando mais em casa mesmo, que cada morador faça uma vistoria para procurar possíveis focos do mosquito e que acabe com ele se encontrar, é claro. Confira os sintomas e o que fazer caso fique doente. Dengue. Os sinais e sintomas são febre, náuseas e vômitos, manchas pelo corpo, dores musculares, dores nas juntas, dores de cabeça, nos olhos e pequenos hematomas. Os sinais de alarme são dor abdominal, vômitos persistentes, água no pulmão, sangramento de mucosas, sonolência e letargia e pressão baixa. Os sintomas da chikungunha são febre, náuseas e vômitos, olhos avermelhados, pele avermelhada, dores articulares bilaterais, dores no joelho direito e esquerdo simultaneamente, por exemplo, e dores de cabeça. O que fazer diante dos sintomas? Pessoas que apresentem sinais ou sintomas de dengue ou chikungunha devem procurar a unidade de pronto atendimento mais próxima de casa e depois do primeiro atendimento, a pessoa recebe um cartão de acompanhamento e passa a ser assistida a cada 48 horas na policlínica de referência. Eu mesma, logo depois de me curar da covid, peguei dengue e posso te dizer que não é nada agradável não. Então vamos nos cuidar? Se na sua casa estiver tudo ok, mas na do vizinho não, denuncie. É só ligar na nossa ouvidoria 162 ou através do site da prefeitura e fazer a sua denúncia que nós atendemos imediatamente. É importante a gente lembrar que só fazendo essas ações nós não teremos tanto sucesso se a gente não tiver a população também fazendo a sua parte.